Música Mas acordei a lembrar-me de tudo aquilo que conseguimos fazer até aqui. Campeões, bicampeões, tricampeões, tetracampeões, recorde de golos, recorde de pontos, recorde de assistências em casa. Fizeram o que jogadores imortais não conseguiram fazer. Fizeram-nos sonhar. Puseram-nos no topo do mundo. E fizeram tanta gente enviar o que nós ali sentíamos. Mostraram-nos o que é ganhar muitas vezes seguidas. Mas o futebol é incrível. Quando as coisas estão bem, parece que tudo corre perfeito. Um passe difícil lhe torna-se fácil. Uma bola impossível e parece que ganhamos asas para ir buscar. Um gol de antologia que os jornais apelido de impossível. Mas quando as coisas correm mal, tudo muda. Um passe fácil de meio metro e falhamos. Uma bola fácil de defender e consentimos. E a baliza ali, mesmo à nossa frente, tornando-se cada vez mais pequenina. Quando caímos, parece que perdemos tudo. Ficamos sem força para nos levantarmos. Sem voz para gritarmos. Sem a mão para agarrar. Mas é nos momentos mais sombrios que descobrimos que não perdemos tudo. E que nos resta ainda uma única coisa que podemos dar a nós próprios. A crença. Esse é o significado da força interior de cada um. Para uns isso é poesia. Mas para nós que estamos aqui, ela não cai. Não se cansa. Alimenta à vontade. Vão-se os sonhos na asa da descrença. Voltam os sonhos nas asas da vitória. E não. Não estou aqui a dizer que só nos resta a fé. Estou a pedir que acredites em ti. E combatendo as nossas fraquezas, recuperamos a nossa força. Porque caímos. Talvez para darmos valor a quando estamos de pé. Para sermos mais teimosos do que o destino. É o nosso caráter que define o nosso rumo. O nosso caminho. A nossa história. E se há coisa que aprendemos nos últimos anos, é que o caminho certo para vencer é levantarmos cada vez que caímos no chão. Estar no topo é maravilhoso. Nós sabemos disso. Mas também sabemos que para lá chegar é preciso sangue, suor e lágrimas. É saber que não há tempo-estado que nos quebre, nem vendes que nos arranquem daqui. E que se lixe o que os outros agora dizem de nós. Vocês são os tetracampeões. E tudo pelo que lutamos é nosso por direito. Não deixem que a tristeza da derrota vença aquilo que vocês são. E se for para morrer, que seja a lutar com toda a crença eterna na vitória. Sabendo que fomos guerreiros. Que honramos o compromisso e a sabedoria que os nossos pais nos passaram. Que são os heróis dos vossos filhos e a inspiração de todos nós. A vossa gente! Porque caímos. Talvez porque aquilo que queremos nunca ninguém neste clube pôde sequer tentar. Fácil isto nunca poderia ser. Caímos para termos a oportunidade juntos e darmos o murro no chão com tanta força que ele acabará por fazer tremer as pernas daqueles que acham que vão ficar sempre de pé. Caímos para nos unirmos ainda mais e vencermos de forma categórica. De forma única. De forma histórica. Caímos para nunca esquecermos esta dor na hora de gritar vitória. Consegues imaginar esse grito? O que consigo? Basta lembrar-me de tudo aquilo que nós já fizemos até aqui. BOOOOOOOL! A BOOOOOOOL! A BOOOOOOOL! A BOOOOOOOL! Podem se cruzar ao inferno da luz! Acordida! A CORDIDA! A BABULISÃO! A BÍRAS! A BÍRAS! A BÍRAS! A BOOOOOOOL! A BOOOOOOOL! É A BOOOOOOOL! É A BITÓRIA! É A BITÓRIA! É A BOMENTO SUPREMO! A BOMENTO SUPREMO! VAMOS VAI SINHER! VAMOS VAI SINHER! FORA! PARTE DESPUMA! PARTE DESPUMA! 2 MINUTES. MUITO BOMENTO SUPREMO! VAMOS VAI SINHER! A FRAUCHE! A Atenção! DRAWHA PINHA! DRAWHA! De noia! DRAWHA! 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 EU LISTÉ! É o índio, é o índio, é o índio, é o índio de se prepara, aí o povo manda, é o índio de modificar! É o índio, é o índio, é o índio de modificar!